Aqui quem fala MC menorzinha? Estilo do funk, ponto de errada Naois bota pra traga Quatro brisos, por um papa Hernaldo, pronto de mebreiro Ounk tem que respeitar Isso mesmo, a vida que nos ta chegando Minha família é complicada E nenhum verme supera A velocidade é toda nossa E nós dominamos a fera Na função da Zina Top Menorzinha sou eu mesmo incidentado Bateu e caipa dentro de um problema Na sequência dos fuzis e os criages carrega o pente Só tem que tomar cuidado pra não pegar inocente Na contenção só psico atrapalhar é o que não pode A atividade é dobrada e se tenta no X Pode errar pra cá, já cá, nós bota pra tráficar Atrapa, já cá, nós bota pra tráficar Joga o tiro pro alto se for pra nos avisar O vapor já tá na loja e vinte e quatro horas no ar Atrapa, já cá, nós bota pra tráficar Atrapa, já cá, nós bota pra tráficar Joga o tiro pro alto se for pra nos avisar O vapor já tá na loja e vinte e quatro horas no ar Na função de fogueteiro, braço marcando o plantão O arsenal tá mupiado embaixo do alçafão Nem PM, goi ou rota, nem pra força nacional Só fechamos com aquele que é primeiro original Mas tem uma loja e tem responsa A imagem vai ser bandida Três minutos de ação e mais uma missão cumprida O irmão dá o papo reto pra pegar de encomendar Se o preço não é favorável, seu carro nós vai É Ratatá, já cá, nós bota pra tráficar Ratatá, já cá, nós bota pra tráficar Joga o tiro pro alto se for pra nos avisar O vapor já tá na loja e vinte e quatro horas no ar É Ratatá, já cá, nós bota pra tráficar Ratatá, já cá, nós bota pra tráficar Joga o tiro pro alto se for pra nos avisar Menorzinho original e não adianta copiar É Ratatá, já cá, tu vai ver como é que é É Ratatá, já cá, é no fácil Minha família é complicada Família grande e complicada Menorzinho original e não adianta copiar Está cheirando fire de novo? Vai, 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 vai